Oi gente, eu sou o Thiago Manila e estou começando mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje é um vídeo que vocês assistem em boleira língua Que vocês sempre têm muita saudade, vocês gostaram, vocês assistem, vocês deixam o like Que é o Thiago Responde E eu vim aqui com a minha projetinha, que a minha nova produtora fez algumas perguntas E eu adicionei uma extra, né, porque eu sou assim, eu sou desse jeito, eu sou assim Também corrigi alguns erros de construção gays dela, coitada, ela vai estar assistindo esse vídeo Depois ela vai me matar no grupo, então é sobre isso, gente É sobre isso, é sobre esse daqui, vai ser o novo cerrado, não vai ser mais aquele lugar ali, né E aqui também, a luz, a luz aqui não estoura Porque se pegar a parte do meu outro vídeo que eu gravei e a luz estava estourando Eu vou passar um mico que vocês não sabem Mas é sobre isso, né Tá, o que inspirou você... Tá, vamos começar primeiro A primeira pergunta, não sei se tem mais coisa pra falar Ah, e também eu peguei uma pergunta lá do Instagram Então você que não é lá do Instagram, passa lá, é muito legal É muito importante você instalar pra quando eu mandar uma caixinha de perguntas Dessa vez eu não mandei caixinha de perguntas Desculpa, mas deixa um like aí que vai ter outro vídeo desse E aí eu mando uma caixinha de perguntas e aí você pode participar Passando lá no Instagram do Thiago Web Mas antes eu vim aqui e agradecer a vocês A todas as visualizações Nós já temos mil visualizações Vamos pra mil e quarenta Pra gente poder ter uma dica crucial Lá no Nator Então passa lá Que tá muito legal Olha gente, meu caderno do ano passado Da Copa É dele mesmo que eu vou ler Tá Vamos tomar a primeira pergunta, eu acho, né Tá O que inspirou você a ter o canal? Dá pra deixar aqui Porque é uma frase muito O que me inspirou foi que eu via pessoas, né No caso, outros canais E eu gostava deles Eu queria... Nossa, isso é muito tempo Eu já tive vários outros canais Eu já tive dois canais sem ser esses Esses dois que eu tenho agora atualmente, né Que é o Thiago Mine Like, que é esse E o Clube Mine Like E eu já tive dois canais Que é Thiago Silva e Thiago Silva São dois canais perdidos Só que eles também participam do... Da Nator, né E... Só que... Eu... Desde novinho eu gostava disso De gravar vídeo Eu admirava as pessoas que gravavam Então, é... Isso me inspirou muito a poder gravar Também porque eu achar... Não, tipo, no caso Eu acho que as pessoas que gravavam antigamente Que no meu canal antigo Eu acho que eu tinha bastante inscritos Eu já tinha uns... Cinquenta... Cinquenta não Não, mais que esse canal Mas é bastante É... E... Antigamente As pessoas É... Assistiam mais conteúdos novos Porque... Né... Não conheciam ainda E agora as pessoas vão assistindo mais conteúdos Que elas já são inscritas Então fica difícil Para as pessoas crescerem no YouTube Entendeu? Porque aí a pessoa É... Ela recebe... Ela recebe tudo E... Já se inscreveram em todos os canais E já deu a conta dela Que aí ela assistiu só aqueles canais E é o que... É basta o suficiente Para o... Para... Para ela, né? No caso É... Então... Tipo... Já é o suficiente para ela E ela vai procurar novos canais Né, gente? No caso eu procuro Né? Eu procuro sempre novos canais Eu tenho um... Cem canais inscritos lá E chegou muita notificação Tem uns canais que eu nem assisto mais Que são bem grandes Eu nem assisto mais Mas... É sobre isso, né, gente? Então... Mas aí Eu... Foi meio com um desabafo Que não tinha nada a ver com a pergunta ali, né? A pergunta ali foi assim E eu aqui Ela foi embora Ela foi embora Volta pra cá a pergunta Também porque... Tá, voltando pra pergunta É... Eu também gosto muito Dessa carreira de YouTube Né? Muita gente fala que é Ganha dinheiro fácil Ganha dinheiro fácil Mas até você conseguir chegar Ao patamar que você ganha dinheiro Nessa carreira de YouTube É... Muito grande É uma... É uma caminhada muito grande Pra você poder chegar A um total de inscritos Que você consiga Porque eu ainda não consegui Infelizmente Estou lutando pra conseguir Conseguir chegar lá Então você que está aí Vendo esse vídeo Tipo... Pode ser Cinco pessoas uma Mas se inscreve Cria conta aí Cria várias contas Cria várias contas aí Se inscreve no meu canal Nós vamos rumo a ser inscritos Eu não ligo pra inscritos Eu não ligo pra like E nem pra visualizações Eu só estou agradecendo A vocês que assistiram Todos os vídeos E baterão mil visualizações E também a todos vocês Que deixam like nos vídeos Que também não... Não tipo... São mil likes Mas pra mim já são... Tipo... Doze likes Doze pessoas Que me assistem Trinta e três inscritos Preenchem o meu quarto inteiro Entendeu? Isso é muito legal E... É... É isso, gente Não é sobre visualizações Likes É sobre um entretenimento Pra mim mesmo E pra vocês Que me assistem, né? Tá Isso é pra fim Vamos agora Para a segunda pergunta Que é Pretende... Não, como é? É... Irá ter terceira Terceira temporada de Neitor? Eu ouvi essa pergunta Porém Só que não Um pouco, né? Vai ter Terceira temporada de Neitor Porque vocês estão gostando Eu vejo que vocês gostam Que tem muita visualização E também Várias inscritos Que chegam pelo Neitor, né? E também Muitos likes Também nos vídeos de Neitor E vocês batem as metas Tipo Mil e quarenta Viu? Vocês já bateram mil A gente tá Entendeu? Vocês já bateram mil visualizações Então Agora só faltam Quarenta visualizações Que são tipo Água pra vocês Olha Do copinho Vem aqui pra baixo Pra beber Água Se tiver meu corpo Mas não tá minha, gente É culpa da Agatha Que é a minha produtora Tá Eu tava ontem? Irá ter Terceira temporada de Neitor? Sim, galera Vai ter Então Fiquem preparados Acabou a segunda Acabou de começar a segunda Hoje Eu e a Vambu Gente Vamos ter que ver Então Nós fizemos vários planos Pra poder fugir dele Nós fizemos vários planos E nós vamos descobrir Quem é esse Neitor Se a gente já não descobriu, né? Porque teve um chute aí Então fui ligado Saiu com a cara Tá É Pretende adicionar mais integrantes ao canal Sim, galera Vamos adicionar mais integrantes Então você aí Que é meu amigo Vem aqui Fala comigo Se você quer participar do canal Estamos aí Portas abertas Irá fazer uma série Bom, pretendo Só que ainda precisa sair do papel, né? Mas não sei se eu vou Com quem eu vou gravar Porque eu preciso de todo mundo junto Pra poder gravar, né? Porque não pode ser uma série só eu sozinha Mas sem graça Tá Cinco Pretende mudar o contexto Do seu conteúdo Essa daí é difícil Bom, pretender Eu não pretendo Porque o meu conteúdo é esse, no caso É Tudo junto é misturado O meu conteúdo Gameplay Terror Tudo Tudo junto é misturado Diversão React Ah, não React a gente não faz, não Nesse canal, não Mas No like Nós temos react Nós reagimos Ao canal da Ana Então passa lá, gente Esse vídeo tá maravilhoso Sabe? Seis Tem data prevista Para novos conteúdos? Sim Tá, gente Continuando Vamos lá Tem data prevista Para novos conteúdos É isso? Tá Tem data prevista Para novos conteúdos Sim Eu falei isso Na hora Rebedeco, né? Tenho E é uma música Que tem data prevista Para abril Onde vai ser o aniversário do canal É isso que eu falei É isso que eu falei Caralho Aqui Esse aqui é 2019 de dezembro Dezembro foi quando eu criei Eu vou contar para o meu canal Agora quando eu lancei o meu primeiro vídeo Foi É 22 de abril Então 22 de abril Nós vamos ter uma música Pode marcar aí Porque vai ser tipo Meio que uma comemoração Por batermos Dois anos de canal No primeiro ano eu não comemorei Eu acho Então Sobre Tá É Vai adicionar mais coisas Como jogos Ou reacting Bom Jogos nós temos Muitos jogos ainda Produção E nós também temos É React Eu não gravo aqui Como eu já falei React Eu gravo no Clube By Like E Porque lá Tipo Quando você sai com a sua família Você conversa com a sua família Não é Então É tipo isso A gente conversa lá no Clube By Like Nós e reagimos A segunda vida Então Reagimos lá O canal da Ana Nós vamos reagir A playlist de Nathan Que vai sair Nós temos uma data prevista É sábado Tá Quem será Essa nova produtora Essa aí mesmo Que botou essa pergunta Por querer Agatha Agatha Augusto Que criou o canal Que desistiu do canal Entendeu? Ela desistiu no meio do caminho Porque Eu não desisti Agora ela desistiu Meu Deus Gente Tá uma barulhada aqui Tá uma barulhada Meu Deus E agora O que que eu faço? Eu acho que vou ter que subir lá pra cima Vamos para o próximo Agora vou ficar aqui bem deitada Já mudei de cenário mil vezes Quem será Ah não Já falei esse Né Gracinha Pretende fazer mais Pretende Pretende fazer mais trollagens Sim Sim Mas Trollagem é muito Eu Sabe Eu não sou muito De fazer trollagem Mas Porque eu tenho Crise de riso Então Comecei a rir no meio Da trollagem E aí não dá certo Até que na trollagem Da onda do vídeo 3 em 1 Deu certo Pera aí Tá 10 Explique por que começou A ideia De Criar um canal Pra família É porque tipo Meio que família Família É a família My Like Aí eu criei A família My Like Já era do canal Chega o My Like Só que a família My Like É só nós E o clube É todas as pessoas Que assistem Tudo Então é pra Mais vocês Junto com a gente Lá no clube Entendeu Tá De 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 onde Veio a inspiração Do nome My Like Sei lá Da minha cabeça Da minha cabeça Do nada Aí eu falei Olha Não pode ser Thiago My Like Tem jogo De Guil Vitória Mad Blocks Aí eu lembrei Ah Thiago My Like Não é pra rir Gente Eu botei Mais Like Tá Mas É Acabaram As perguntas Deixa o Like Então Aproveita o canal Ajuda o ativamento Pra não perder Nem o vídeo Se você perdeu Eu vou fazer Maratona Thiago My Like Maratona No clube My Like E Boa pra todo mundo Beleza Tchau Tchau